A equipe do Sinicato de Jogadores Profissionais de futebol conseguiu ser sempre mais coesa e mais forte que o adversário, que teve poucas oportunidades de golo. A equipe do Sinicato de Jogadores Profissionais é uma expressão desta vez com o Sacabenense. O jogo realizou-se no estádio da equipa local e a equipa do Sinicato de Jogadores. Obrigado! A equipa tentou inverter o resultado, o que acabaria por acontecer num canto marcado por Payad, em que Bunz ganha a segunda bola e remata à trave e, sofrindo, de cabeça faz a igual. Um lance também muito contestado pela equipa adversária, no entanto, na altura do remate de Bunz, Sofrin está em linha com a última defesa. ...dos profissionais de futebol que poderia ter alargado... ...de ser dominado pela equipa do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, apesar da tentativa de pressão alta por parte do Sacabenense. ... 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 Se inscreva no canal.